Música Chamamos agora o nosso próximo homenageado, Dr. Apple. É uma empresa 100% maranhense com marca própria, construída há cerca de 5 anos, sendo a pioneira e líder de mercado em assistência expressa para smartphones de todas as marcas. Só a Dr. Apple tem o selo de qualidade para certificar a garantia de seus produtos e também fica localizada no Shopping da Ilha e também no Golden Shopping Calhau. E o famoso Júlio da Dr. Apple está aqui também recebendo a homenagem da Madalena Nobre. Como que você se sente no segundo ano recebendo essa homenagem? Olá pessoal, tudo bem? Gisele, como sempre, uma gentileza em pessoa. Bem, é uma grande honra participar por mais um ano consecutivo da indicação para o Prêmio Nobre. A gente que já veio aí no 2017, agora no 2018 e 2019 a Deus pertence. Trabalhando sempre com determinação, trabalhando sempre focado em um bom atendimento ao nosso cliente, aos nossos colaboradores e hoje a indicação ela pertence a cada um dos nossos colaboradores e aos nossos clientes, sem vocês a gente não estaria aqui recebendo o prêmio. Doutor Balada e Banda. A banda Doutor Balada surgiu para atender da melhor forma possível todas as expectativas de momentos únicos e inesquecíveis. A irreverência e o talento de seus cantores, a pegada envolvente de seus músicos e a seriedade de sua produção técnica fazem com que a banda Doutor Balada seja hoje no mercado musical a melhor escolha para qualquer evento. Para a gente é um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso da Madalena, queria parabenizá-la e agradecer o convite. E eu e a Ingrid, o marabaiano e a Ingrid, agora formamos o Doutor Balada, né? É uma vertente nova onde a gente faz um mix no nosso repertório e a gente toca de tudo e eu agradeço a galera com certeza que vai estar aqui curtindo esse evento maravilhoso. Ingrid, como que você está se sentindo em estar nesse evento? É a primeira vez que você está no evento da Madalena? Sim, primeira vez aqui no evento da Madalena. A gente fica muito satisfeito, muito feliz pelo convite, primeiramente, né? Por estar aqui nessa festa tão glamourosa, tão bonita. A gente só tem a agradecer, a gente está bem feliz, bem feliz mesmo. Nosso próximo homenageado é a doutora Gilmara Duarte. A Clínica Quality Implants iniciou suas atividades em 2012, fundada pela cirurgiã dentista Gilmara Duarte, graduada em odontologia e especialista em implante pela APCD de São Paulo. Com seu crescimento constante, em poucos anos, se tornou referência odontológica em toda a região. Gisele, é a primeira vez que eu recebo, estou muito honrada. Agradeço muito a minha equipe da Quality Implants, que me ajudou a chegar a esse dia. Esse reconhecimento nada mais é do que uma evidência de tudo que eu passei até chegar a esse momento, de tanto quanto a resiliência eu tive que passar. Então, eu dedico esse prêmio aos meus pacientes, que confiam no meu trabalho, acima de tudo. E dedico também a minha equipe, Quality Implants, que com comprometimento e engajamento, me ajudou a chegar nesse dia. E mais uma vez, muito obrigada. A próxima homenageada é a doutora Márcia Teixeira, médica esteta e dermatologista. Doutora Márcia Teixeira é graduada pela Universidade Federal do Maranhão, com residência no Hospital Universitário Presidente Dutra, e várias pós-graduações nos estados do Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. A doutora Márcia Teixeira, mais uma homenageada, recebeu esse grande prêmio essa noite. Não foi a primeira vez, né, Márcia? Não, na verdade, a gente já... Nós temos uma parceria muito antiga, eu e a Madalena. É uma pessoa maravilhosa, um ser humano espetacular. Então, assim, pessoas com essa índole, com esse caráter, é sempre bom estar por perto. Então, ela é uma parceira, tanto no ambiente de trabalho, como nas relações interpessoais. Então, eu sempre gosto de estar presente, fazendo essa homenagem para ela, e recebendo também essa homenagem pelo nosso trabalho. Eu já desempenho há, na verdade, são nove anos que eu estou na medicina estética. Eu comecei em 1999, e de lá para cá a gente vem consolidando esse trabalho, colhendo muitos frutos. Afinal, eu estou sempre procurando me profissionalizar, trazer mais conhecimento. Eu sempre estou viajando para os grandes centros, São Paulo, Porto Alegre, Rio, Brasília. E sempre as novidades no ramo da estética, né, eu estou trazendo para o meu público do Maranhão. Agora a gente chama a Estrela Pavimentação Asfáltica. Construtora Estrela foi fundada em 2009 por José Bastos Lima Neto, popularmente chamado, conhecido como Barata Neto. Desde então, sua especialidade é pavimentação asfáltica. Hoje é referência no Nordeste, quando o assunto é locação de máquinas e também a pavimentação asfáltica. Então, hoje a Construtora Estrela recebeu o Prêmio Nobre, né, é o segundo ano que a gente participa. E assim, quando a gente recebe um prêmio, é sinal que a gente está caminhando no rumo certo. É um novo amor que eu descobri. Todo mundo sabe que eu cresci praticamente na televisão. Amo me comunicar, amo televisão. Porém, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente tem que caminhar conforme as coisas acontecem. E a engenharia entrou na minha vida de uma forma que eu nem esperava. E acabei realmente me apaixonando muito. Hoje faço engenharia civil, estou à frente da construtora. E estou, assim, realmente desempenhando o papel com muito sacrifício, com muita luta, mas gostando muito. Nós também vamos pedir a atenção mais uma vez de vocês, porque algumas pessoas da Rede TV deixaram uma mensagem singela para a nossa anfitriã nesta noite. Alô todo mundo do Programa Nobre, meu carinho, meu abraço. Programa Nobre. Programa Nobre. Programa Nobre. Programa Nobre. Programa Nobre. Oi, Madalena. Parabéns pelo programa, são 14 anos de sucesso. Um beijo a todos os telespectadores e tudo de bom para você também, tá bom? Lindona Madalena Nobre, do seu programa sensacional Nobre, está arrasando. Um super beijo, parabéns pelo programa, está arrasando. Para os telespectadores do Programa Nobre. Pessoal do Programa Nobre. Programa Nobre. Madalena Nobre. 14 anos. Parabéns, cara, 14 anos de programa no ar. Ó, vou falar para você, é impossível isso. Portanto, parabéns. Madalena, Madalena. Você é grande e mais forte. Você é meu pequenininho. Ei, mulher bonita, simpática, entendeu? Olá, meus amigos do Maranhão. Ô, Madalena Nobre, que prazer poder falar com você. Estou aqui em São Paulo, mas te mandando esse beijo. Parabéns pelo sucesso do programa. Há 14 anos no ar, o programa Nobre, parabéns, sucesso para você, cada dia a mais. E um beijo aos teus telespectadores e a todos aí do Maranhão. Terra que eu adoro, terra que eu gosto, terra que eu conheço bem. Viajei muito na época que eu fazia humor, né? Muito, 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 muito. Adoro essa terra, tá? Um beijo pra você, querida. Sucesso. Um beijo pra todos. Bailada, eu tô indo com alegria, Madalena. Ei, Madalena. Bom, estamos aqui para te dar os parabéns pelo programa Nobre, 14 anos de audiência consolidada. Você merece muito os nossos parabéns. E claro, quero que você convide eu e a Lígia Mendes para irmos até aí. Será um prazer. Um super beijo e parabéns por todo o sucesso. Programa Nobre aí, você telespectador do Maranhão. Um abraço pra vocês, um beijo da galera aí do programa Nobre. Pra vocês que assistem o programa Nobre. Oh, 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 eu amo o Maranhão, Madalena Nobre. Que honra, hein? 14 anos de sucesso. Parabéns pelo programa. Tudo é nobre aí, né? Você, o seu programa, o seu estado. É muito feliz e muito alegre esse momento de parabenizá-la. Que você mande pra gente essas suas boas energias também, que a gente possa um dia fazer esse aniversário de 14 anos. Muito sucesso, muita saúde, muito ibope. E ó, esperando o convite, hein? Queremos aí ser nobres o suficiente pra sentar na sua plateia. Um beijo, Madalena, e parabéns, tá? Sucesso. Eu tô aqui pra parabenizar a Madalena Nobre pelos 14 anos do seu programa. Que venham muitos outros pela frente. Muito sucesso ao programa Nobre. E um beijo especial pra você, Madalena. Um beijão aqui da galera do Super Pop. E especialmente meu. Beijão. Claro que eu não poderia ter ficado de fora dessa festa linda que é o prêmio Nobre. Olha que eu já participei, hein? Madalena, lembra? E eu quero parabenizar o programa Nobre pelos 14 anos de vida e deixar meu beijo especial pra você, Madalena Nobre, pelo lindo trabalho que vem realizando nestes últimos anos. Um abraço pra todos da RedeTV de São Luís do Maranhão! Gente, eu não esperava por isso. Fiquei muito emocionada e eu tenho certeza que isso partiu do meu marido, que é o produtor do programa Nobre. Muito obrigada pela surpresa. E realmente é tudo isso aí. Essas pessoas da RedeTV, quando eu sempre vou lá, são bem recebidas e é tão bom ter esse carinho que o pessoal da RedeTV tem com a gente. Folhagem Ambientações A empresa Folhagem, liderada pelo experiente decorador, agrônomo e paisagista Reginaldo Silva, é referência na área de decoração, sendo uma das mais requisitadas de São Luís. Com inúmeros trabalhos de alta qualidade, nas maiores empresas do estado e nas festas mais badaladas do ano. A folhagem é sinônimo de bom gosto. Também atua no mercado de venda de plantas, flores, projetos de paisagismo e aluguel de materiais sofisticados para decoração. E agora o Reginaldo Silva, que foi o grande responsável pela decoração aqui desse evento. Como que você se sente em ser homenageado nessa noite? É um orgulho e um prazer estar fazendo parte desse evento. A decoração é assinada por Adriana e os arranjos pela folhagem, o Reginaldo. Inclusive, eu preciso dizer que está nível 1 milhão. Obrigado. A folhagem, assim, dentro do contexto, ela consegue realizar sonhos. O nosso homenageado agora é o Hotel Luseiros. A rede de hotéis Luseiros nasceu em Fortaleza e, em 2009, inaugurou o seu primeiro empreendimento em São Luís. Além da capital maranhense em Fortaleza, conta com mais um hotel da rede em Recife. Com o conceito Hotel Design, a rede Luseiros proporciona uma experiência única que visa atender as necessidades dos seus hóspedes e também dos clientes em todos os detalhes. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento. Agradecemos também a toda a nossa equipe, que isso é um trabalho em equipe. Por isso esse resultado. Eu estou aqui representando o diretor comercial da nossa empresa, que é o da Goberto Silva. E eu vim aqui representar o Hotel Luseiros para agradecer a nossa equipe pelo reconhecimento da nossa rede Luseiros. E dizer que nós estamos nos sentidos muito privilegiados por esse reconhecimento. Imperial Bartender Atuando desde 2013 no mercado maranhense, o Imperial Bartender da empresária Mara Almeida dedica-se com o profissionalismo a atender ao público ludovicense e de outros municípios do Maranhão. O serviço se diferencia por seus estilos de festa e oferece de forma criativa e inovadora um atendimento personalizado para a elaboração e oferecimento de drinks e coquetéis. Para mim é uma honra. É a terceira vez que eu estou aqui recebendo mais um prêmio. Para mim é uma honra estar aqui nesse evento. Ser uma das homenageadas. Agradeço a Deus em primeiro lugar, segundo a Madalena, pela oportunidade que ela está me dando. E é isso aí. Muito obrigada. E estou muito feliz pela terceira vez recebendo mais um prêmio da Madalena. Chamamos agora o Instituto Revigore na pessoa da doutora Silvia Gomes. O Instituto Revigore nasceu da necessidade de tratar do ser humano de forma integral, sempre pensando na trilogia corpo, mente e espírito. Esse é o projeto de vida que agora compartilha com a sociedade maranhense. Desde 2018, a sua equipe multidisciplinar vivencia diariamente a missão de superar as expectativas de todos os pacientes. E agora a doutora Silvia do Instituto Revigore, que também foi homenageada e tem uma grande lição de vida. Tudo começou através da tua superação. Conta um pouquinho dessa história. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus e agradecer a minha família, meus amigos, meus pacientes e minha equipe multidisciplinar que fizeram esse sonho ser possível e estar dando certo graças a Deus. Então, eu era obesa, ex-obesa atualmente e hoje eu sou atleta fitness. Então, realmente foi da minha história de superação, da minha consciência de que a pessoa tem que ter um start para mudar de vida, para ser saudável. Então, o Instituto Revigore, ele tem uma equipe multidisciplinar de médicos, cardiologista, clínico geral, nutrólogo. Nós temos a nutricionista, nós temos o osteopata, fisioterapeuta, a psicóloga e nós trabalhamos também com estética avançada. Então, por que isso? Porque nós visamos o paciente como um todo, é um trinômico, corpo, mente e espírito. Então, a gente emagrece o paciente, eu como médica consulto, a nutricionista passa a dieta calculada. Ah, eu fiquei com um pneuzinho, vem a parte estética, ah, eu estou com uma lesão, vem o osteopata e tem um educador físico para passar a sua série de musculação. Ah, eu não estou sabendo lidar com a comida, como é que eu consigo? Eu estou comendo muito, eu tenho que rever a parte psicológica. Então, nossa equipe é completa, gente, venham nos conhecer. Secretário Municipal de São Luís, Ivaldo Rodrigues. Filiado ao PBT, Ivaldo Rodrigues, foi eleito três vezes seguidas vereador de São Luís, onde foi presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara Municipal, a Comissão de Planejamento e Orçamento. Foi autor de inúmeras leis, entre elas, a Lei 238, marra 2014, do Cartão Criança, que garante transporte público gratuito e dignidade às crianças que não mais passam por baixo das catracas. Bom, esse evento que já faz parte do calendário cultural de São Luís, faz parte dessa agenda do entretenimento, da noite. Madalena é uma excepcional apresentadora, é uma querida colunista social da televisão do Maranhão. E é uma honra poder estar aqui e receber o prêmio das mãos dela, é uma alegria também, porque é uma forma de a gente reciclar os nossos sentimentos pela cidade, acreditando que é possível sonhar junto, sonhar por uma cidade melhor, cada vez mais próspera. E parabéns, Madalena Nobre. Parabéns a todos do Prêmio Nobre.